Brian Singer, realizador da saga X-Men, é acusado de abusar sexualmente de um britânico que, na altura dos alegados crimes, teria 17 anos. O jovem que quis manter o anonimato é o segundo em pouco mais de uma semana a apresentar queixas contra Singer. De acordo com o advogado de ambas as vítimas, neste último caso, o realizador terá começado a ter contactos com o adolescente quando este ainda tinha 14 anos. Contactos pela internet em que o cineasta pedaria ao jovem fotografias sem roupa. Os abusos terão ocorrido num quarto e hotel em Londres durante a festa da apresentação do filme Super-Homem e o Regresso, realizado também por Singer. Com a desculpa de mostrar algumas coisas do Super-Homem, Brian Singer e Gary Goddard levaram este jovem de 17 anos para o quarto. Tentaram ter contactos sexuais, mas ele resistiu. Disse que não, que não estava confortável. Gary Goddard saiu do quarto e voltou com um homem muito musculado. Amarraram o meu cliente, começaram a tirar-lhe a roupa. O realizador tem negado todas as acusações. Estes escândalos acontecem a poucas semanas da estreia de um novo filme da saga X-Men.